Música Né a né a piada Né a né a piada Minha conselha Né a né a piada Hello family आज है Sunday और आज दीपावली भी है तो happy diwali आप सभी को और हर साल की तरह पतिदेव दुकान से आए हैं तो ये फूलो की लड़िया लेते हुए आए हैं तो नाश्ता करके और फिर ये हर जगा देखिए ये फूलो की लड़िया इस तरह से लगाते हैं ये हर साल का नियम है ये नाश्ता करने आते हैं दुकान से और ये फूल धेर सारे लेते आते हैं और लगाते हैं और यहां देखिए family हमारे गेट के पास धेर सारे बैलून राजवीर के बड़े में रूम में जो बैलून सजा था तो पापा ने सुबसुब वही सारे बैलून निकलवा के और ये गेट के पास लगवा दिया है इस तरह से देखिए तो नीचे तो आपने देख लिया कि क्या हो रहा है दीपावले की दिन अब चलिए चलते हैं उपर देखिए पूजा रूम में देवरानी कर रही है ऐसे साफ सफाई तो हो गई है पूजा रूम की बटाज दीपा वली है तो सारे भगवान को स्नान करवाना है बनी माता को भी मिटी से हम लोग लीपते हैं उसके बाद गनेश जी लश्मी जी सबको नया कपड़ा पहनाते हैं तो देवरानी अभी वही तैयारी कर रही है यहाँ पे अब चलते हैं छट पे तो यह देखिए हम लोग पहुँच गए छट पे और यहाँ देखिए धेर सारे पटाके सब में धूप लग रहे हैं यह दो-तीन इस बार हैपी ने बोला छोटी ममी राधी कृष्ण का मूर्ती बनाएंगे वही डिजाइन का हम लोग रंगोली बनाएंगे तो देखिए इसकेज इन्होंने बना लिया है और सब मिलके इसमें रंग भर रहे हैं राध भी साइट से मदद कर रहा है इनकी कौन-कौन सा कलर देना वो दे रहा है अभी बजगे हैं शाम के पांच और मैं बना रही हूं सबके लिए शाम की चाय फैमिली में बता दूँ मुझे इस बार पूजा नहीं करनी है तब्यत खराब होगी है मेरी तो मैं उधर का कुछ नहीं कर पा रही हूं तो कीचन में हूँ आज इधर के सारे काम मैं देख रही हूं और उधर के सारे काम पिंकी ने समाल रखे हैं तो अभी शाम के पांच बजगे हैं सबके लिए चाय बना रही हूं Então, hoje, Rájvíra e Happy com o adraque vália chai pina Então, eles também para o chai Banaii, Rájvíra fala, eu também Thak gaya ho, randgolí, banate Banate, bachos, eles estão vendo, eles estão vendo Badoo, eles estão vendo, badoo, eles estão assistindo Então, Pinky tem que, sim, adraque Banaii Então, eles estão fazendo E aí, eles também, eles estão lendo Agora, Rájvíra, ou seja, meus dedos Jai em casa, então, Pati Devo Chai pijando Então, eles também estão lendo chai Dando chai em Sabe com chai, depois, agora, já E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Não, não é prendecimento. O que é isso? Sim Abre ou a pate. O que é isso? O que é isso? Não, o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi família, beijo com meu blog. Hoje é um dia. E esse mesmo dia também. Então, todos vocês podem ver entre todos os Pedro e Guedes. Todos vão ter claro que todos os vistas do meu reddôo do meu trabalho. Meus amigas. e agora estamos com os dias de tarde e agora estamos com os dias de tarde aqui nos puja nos puja estão indo e como eu disse todos os puja estão preparados que eu não estou fazendo então estamos nos puja então agora vamos nos puja depois vamos nos cair eu não estou a tocar porque eu não estou a tocar porque eu estou a tocar Estou pronto. Eu e a mãe. Vou jogar a mão e a mãe. Vou jogar a mãe. Olha a mãe. Comprimente. Cantei também. Obrigado. Raijim é muito trabalhar com a mãe. Comprimente. Ele conseguiu ver com a mãe. O que é isso? A mãe de pinha. Não, não. A mãe de pôrta. Ele morreu. 3 abaixo, 2 abaixo A minha voz parece um pouco, então não é isso Olha só que eu tenho que fazer isso Olha só que eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Pooja, agora está aqui Eu não tenho que fazer isso Então eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui e aí 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 a rádha krishni que sunder se rangoli rádher rádher o que o que o que a leia porra e aí o que é isso aí na época E aí E aí E aí e aí Não me esqueça de descanso, porque não me esqueça de descanso. Não, não vai ficar de descanso. Não, não vai ficar aqui. Olha a família, minha querida. Ela está se descanso. Ela está se descanso. Não se descanso. Ft. Diwali, Ft. Diwali. Ft. Diwali. Ft. Diwali. Ft. Diwali. Ft. Diwali. Minha, Minha. Minha, Minha. Minha, Minha, Minha. Minha, Minha, Minha. dieser. Minha, Minha! Minha, Minha, Minha. Minha, esses ہیں! looking at life to life. This is for dreaming and happiness. Minha, Minha, Minha. Minha, Minha! Minha, 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 Minha sobre. Forgoter. a cara que vocês se esqueçam ó aqui está, meu amor o que é o que é o Noir? o que é o que é o Rio? eu não sou um o Rio? o Rio? o Rio? o Rio? O que é isso? O que é isso? Hoje é a mangalvára, e agora é a mangalvára e agora é a mangalvára. e agora é a mangalvára. Olha, Raizvir fez a sua casa em sua casa. Olha, onde foi? Onde foi? Ele não conseguiu ver a sua casa. A sua casa não conseguiu. Olha, Raizvir. Por que é assim? Não. Raizvir fez a sua casa em sua casa. Onde foi? A sua casa não conseguiu. A sua casa não conseguiu. Olha. Boa. Leste, como vai para a sua casa? Vai, vai. Então, você vai fazer a sua casa em sua casa. Essa é a sua casa. Olha, olha, Raizvir está fazendo o que está fazendo. Meu corpo está pegando e a sua casa. A sua casa está com medo. Você vai ter medo. Você vai ter medo. A sua casa está fazendo comida. Vamos fazer a sua casa em casa. Agora vamos para a sua casa. Então, a sua casa está saindo. Nós estamos saindo para a sua casa. A sua casa está em casa. Agora vamos para a sua casa. Agora vamos para a sua casa. Vamos para a sua casa. Vamos para a sua casa. Noshe Girem, vamos para a sua casa. Amigas e Girem tem uma casa. Vamos para a sua casa. Vamos curtir meu amigos, MTV e Girem que Girem. Esca para a sua casa. Girem. Girara gira. Gira. Girara gira. Gira. Giraro. muito pequeno, apenas vendo todos os dias então, Abhika, você já conheceu aqui em todos os dias, e também Mami, Devel, você já está comendo e Rishru e Raajbir veja, Dragon Julei estão aqui, eles vão se encontrar Abhika, ou nossa Riddhi, ela gosta muito então, eu não sabia que ele estava E aí 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 E aí